Ah! Eu não acredito! O vídeo de hoje é com bicicleta! Eu sou péssima andando de bicicleta! Isso me faz lembrar de um dia... Não aquele dia! Era um dia de uma tarde ensolarada e eu tava junto com as minhas amigas e elas tinham uma bicicleta. Oi, gente! O que vocês estão fazendo? A gente tá andando de bicicleta! Todas estavam muito felizes porque andavam de bicicleta. Então, chegou a minha vez. Eu também ia andar. As minhas amigas estavam super empolgadas porque elas confiavam em mim. E elas sabiam que eu ia andar muito bem de bicicleta. Ah, não! Ela não sabe! Não, vai aprender, vai aprender. Ela vem cair, gente! É assim que aprende, é assim que aprende. Depois de todo o apoio que elas me deram, eu peguei a bicicleta e fui em frente. Mas então, algo terrível aconteceu aquele dia. Tinha um carro. Um carro estacionado. Vai, vai na festa, você consegue. Um carro! E foi então que eu fui pra cima dele. Claro, sem querer. Eu não sei o que aconteceu. Talvez as minhas amigas tenham me distraído. E aí eu bati bem no retrovisor do carro. A minha bicicleta, ela estragou. Quase foi uma tragédia. Se não fossem as minhas amigas me ajudando... O dono do carro tá chegando. Ai, o dono do carro! Pega a bicicleta! Shirley! 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 Que é, Gabi? Olha aqui! Você viu que no vídeo de hoje vai ter até patinete. Tá, vai ter patinete, vai ter bicicleta, vai ter tudo. Eu tô bem animado. Caramba! Ai, tá me batendo uma fominha. Gabi, tá pronto. Vem gravar. Tô indo! O desafio agora é o desafio com o batinete. A gente vai ter que enfrentar aqui o percurso que a produção montou. Temos que pegar a bandeirinha um de cada vez e passar por todo o percurso em zigue-zague seguindo as setas. Chegando no final do percurso tem que colocar a bandeirinha aqui dentro desse copo. Quem fizer em menos tempo ganha. Cada desafio vai valer um polenguinho. E no final de tudo o grande vencedor vai ganhar esse lindo troféu de polenguinho. Eu estou disposta e eu vou começar, viu? Tô preparada, Xi? Tô preparada. As bandeirinhas estão aqui. Um, dois, três, vai indo! Qual o pé que eu ponho? Se ela conseguir se equilibrar ali já vai ser... Zigue-zague, hein? Zigue-zague. Tem que passar por uma receita. Tô em zigue-zague, gente. Sem derrubar nada. Ela vai numa velocidade impressionante, pessoal. Eu não sei andar com isso. A gente tá percebendo. Opa, isso. Tô de olho aí no percurso, hein? Aqui. Por aqui, agora por aqui, Xi. Agora aqui? Nossa, é muito difícil. Nossa, super velocidade. Você tá em uma bandeirinha. Já colocou uma bandeira apenas. Faltam só duas bandeiras, Xi. Ai, eu ia peixar com a sua bicicleta. Gente, o que é que tá fazendo? Eu acredito, Xi. Bora. Ixi, o pessoal ainda acredita nela, coitado. Assim, Andi? Aê, Shirley. Isso. Ó, já recuperei, hein? Tá pegando o jeito. Olha aí. Nossa, tá numa velocidade impressionante. É uma questão de prática mesmo. Duas bandeiras, Xi. Falta só uma. Ai, meu pé. Ela tropeçou nela mesma. Que desastre. Vai, amor. Essa coisa é muito difícil. Isso. Opa, bateu ali, hein? Continua, continua. Continuo antes disso. Nossa, o Andi arrubou ali a produção. Cansei. Ai, Xi. Falta só mais uma. Para! Pessoal impressionado ali, ó. Realmente. A gente não imaginou que a Shirley chegaria até o final. A gente pensou que você cairia dali, ó. Muito bem, já foi minha vez. Então agora é a vez do Gabi. Com minha, com minha. Só pensa em tudo em mim, não queijinho. Vai, Gabi, sua vez. Sim, desculpa. Valendo. Já se enroscou ali. Calma, calma. Eu vou compensar aqui, ó. Vem pra cá. Zigzag. Ah. Minha. Não tá achando que era fácil, né? Vai, Gabi. Ai, Gabi, cuidado. Uma. Gente. Vou com espaço pra andar com esse negócio. Gabi, tem que ir devagar. Olha lá. Tem que ser devagar. Passou por cima do negócio ali. Ah, devagar. Vai, Gabi. Uhul. Deixa comigo. Passou por cima de novo. Duas. Vai dar tempo, hein, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Pera, deixa eu filmar. É que eu tô filmando aqui, ó. Hã? Tô filmando aqui. Chine, para de me atrapalhar. O quê? Ah, falava de propósito. Vai, vai, Gabi. Penalidade, hein. Muitas penalidades. Cheguei. Ai, não acertou. Não acertou. Nossa, eu fui bem, pessoal. Não bati nos cones igual a Shirley fez. Porque a Shirley bateu duas vezes. No final. E eu segui todo o trajeto. Mas você atropelou as linhas azuis também, viu? Então, tem penalidade. Você atropelou as linhas azuis. Fui bem perfeita. Eu nem sabia que as linhas azuis estavam aí. Vocês sabiam? Eu quero saber, então, Rafa, quem é que ganha o primeiro polenguinho? A Shirley fez em um minuto e vinte e seis. Olha, rápido. Eu achei que eu nem fosse conseguir. Eu achei que demorava mais ou menos uma hora. E o Gabriel fez em um minuto e seis. Yeah! Eu fiz em vinte segundos a mais? Sim. Tudo bem, tudo bem. Ah, que ótimo. Não, não vai comer agora, não. Tem o próximo desafio, vem? O desafio agora é com ela. Minha arqui-inimiga. Não, tia. Essa história já é antiga. Agora você está muito boa na bicicleta. Ou será que não? E vai ter que pegar a bicicleta e também pegar a bandeirinha. Passar por todo o obstáculo que a produção fez. E colocar a bandeirinha lá no copo que está lá em cima. Do mesmo jeito, quem fizer em menos tempo leva um polenguinho. Deixa eu começar, Gabi. Dá licença. Tia, boa sorte, tá? Peraí, peraí, gente. Eu não vou sair de perto, gente. Primeiro eu vou pegar a bandeirinha. E onde eu vou pôr a bandeirinha? É só pôr na mão. Na mão assim? É, ué. Não consegue segurar a bandeirinha e o guidom ao mesmo tempo? É muita coisa, né, Rafa? Parendo! Ai, meu Deus! Bora, Xir! Vamos! Meu amor, você tá certo. Isso! Aê, garota, aqui, ó. Aê, ai, ai, ai. Vou, aí, ó. Isso, isso. Numa velocidade também que impressiona. E agora, eu volto? Volta. Numa habilidade. Você vê que ela sabe bem o que é pra fazer, né? Que dá pra... Não, não, não. Shirley! Shirley, o que dá pra fazer? Eu sei, eu não sei. Ela tinha que voltar na bicicleta. Uma... Gente, ela tá igual o Jaiminho. De novo? Vai, Xir, vai. Força! Vai, Xir! Força! Boa, garota! Aê, muito bem. Vai, amor. Vamos para a segunda bandeirinha aqui. Aê, gente, tô cansando. Só mais uma, Xir. Não é mais rápido se descer com ela? Não, é perigoso. É perigoso mesmo, porque a Shirley, né? Depois daquela história que a gente viu, né, pessoal? Aê! Vai, Shirley! Eu acredito! Eu acredito em você! Só mais uma. Acabou! Foi! Sensacional, pessoal. Agora é sua vez. Vou levar lá. Essa coisa de esporte dá uma fome mesmo, né, Xir? Aham. Uma fome. Minha, fominha. Só pensa em todo o lequinho. Um queijinho, um macio. Vai, Gabi, sua vez! É, sim, sim, sim. E agora vai começar a vez do Gabi. Já está preparado? Não! Vai, Gabi! Calma aí! Eu não tô preparado. Não, ó, já começou a contar, né, Rafa? Já comecei. Cuidado, Gabi! Eu tô aqui! Ó, essa parte é difícil, né? Essa parte é difícil, né, Xir? Essa parte é difícil. Uma já foi. Ah, você nem desceu da bicicleta! Ai! Gabi, cuidado! Gente, não tem espaço! Viu? Cuidado, Gabi! Uh! Ele foi na bicicleta. É muito mais rápido e carregando a bicicleta. Eu cheguei a essa conclusão. Eu achei que eu tenho chance nessa rodada, hein? Rafa, diz que eu tenho chance nessa rodada. Ah, ele sempre fala isso pra te animar. Segunda bandeirinha. Ó, se derrubar o copinho, tem que pôr de novo. Não tá isso nas regras, não, Xir. Mas eu tô falando. Só mais uma. A última! Tá em cima do tempo, hein? Ah! Ih, acho que não vai dar pra ele dessa vez, hein? Vai, Gabi! Falta uma e... Acabei, Rafa! Praticar esportes com fominha que eu tô sentindo. Tá uma atrapalhada. Você tá com fominha? Eu tô. Ah, tá. Tem polinguinho, sabia? É, então, por isso que eu tô querendo ganhar. Peraí, peraí, peraí. Rafa, você tem algo a dizer? Tem a dizer quem ganhou, né? Pra ver quem que ganhou o polinguinho nessa rodada. Então, olha só. A Shirley fez as três bandeirinhas em 1 minuto e 33. 1 minuto e 33! Não, é de todo mal, né? Eu achei que eu não ia nem conseguir. E o Gabi, dessa vez, fez em 1 minuto e 17. Nossa! De novo! Mais uma vitória pro Gabriel. Finalmente, de novo, ganhei meu segundo polinguinho. Ô, Gabi! E eu não comi nenhum. Mas esse, com certeza, vai ser o momento... Não dá pra comer nada agora, a gente tem o próximo desafio. Vai, vai! Eu sei! Pessoal, olha o que a gente come! Vai, vai! Que foice! Vamos pular junto! O Gabi ficou muito alto! Vem, dá a mão, dá a mão. Vai! Pula, Chi, pula! Vai! Esse desafio, pra mim, acho que vai ser difícil demais com o Gabriel pulando. A gente tem que fazer um desenho. Quem fizer o melhor desse... Para, Gabriel! Eu quero sozinha, Rafa! Mor, para! Eu quero sozinha, na minha vez. Quem fizer o melhor desenho, vai ganhar agora. Olha, eu já desenho mal sem pular. Isso é verdade. Pulando, de repente, eu posso descobrir que eu desenho bem. E o desenho que a gente vai ter que fazer vai ser o desenho da Fominha. Quem desenhar a melhor Fominha pulando ganha. Em 1 minuto, valendo! Já? Eu tenho como. Vai, Chi! Nossa, velho! Opa! É difícil! Ai, peraí, olha isso. Abriu um pouco a perna, Chi, pra dar estabilidade. Pula, Chi! Pula! Chi! Eu fiz, Rafa! 30 segundos! Você fez a Fominha? Tô tentando, Chi. Ai, gente, isso é muito difícil. Terminei! Terminei! 30 segundos! 5 segundos! Terminou! Vai! Tem, tem! Agora vamos mostrar o resultado. Peraí, que cansa, né, Chi? Cansa! 1 minuto era muito, né? Era muito, era muito, viu, Rafa? 1, 2, 3 e... Tcharam! Olha só, essa aqui foi a minha Fominha. Deixa eu ver. Deixa eu ver a sua? Meu Deus! Eu tentei, mas eu fiz os dentes, os olhos. Isso aqui é uma Fomona? Só lembrando que esse desafio vale 3 pontos, hein? 3 pontos? Então vale 3 Fomenguinhos ou não? É, isso aqui é pra fechar, vale 3 pontos. Ai, maravilha. Não, 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 não! Não, não, não! Porque se eu perder... Não, não! Rafa, Rafa! Rafa, quem fez melhor Fominha? Muito bem, como o Anderson bem falou, esse desafio vale em 3 pontos, né? 3 pontos? É, porque até agora tá 2 pro Gabriel e 0 pra Shirley. Não, não sei se eu tô de acordo, não. E se vale 2, Rafa? Porque aí se você ganhar, empata, né? É. Ah, interessante. Tá bom, então vale 2 pontos. Na minha opinião, o Fomenguinhos que ficou mais bonito foi o Fomenguinhos do Gabriel! Como foi assim? Vitória do Gabriel! Não adiantou nada! Aí está o troféu. Gente, que maravilha! Olha, você ganhou muito! Obrigado! Eu ganhei o troféu de Fomenguinhos, eu ganhei Fomenguinhos pra eu comer. Você pode me dar um? Ai, senhor, eu tô com uma Fominha, desculpa. Mas eu também tô com Fominha. Não, mas eu tô com uma Fominha desde o começo do vídeo. Você tem que ver, eu fico olhando assim, eu fico pensando na música. Sério? Você tem que ver, é uma doideira, gente. Que música? Essa aqui, ó. Fominha, Fominha. Só pensa em Fomenguinho. Queijinho macio. Gostoso e bem legal. Fomenguinho chega junto, a Fominha dá o fora. Fomenguinho é o queijinho que toda Fominha dói. Eu tô ouvindo, acho que eu tô com fome também. Não, mas tudo bem, eu te dou um Fomenguinho, tá bom? Afinal de contas, né, Gabi, Fomenguinho é o queijinho que toda Fominha dói. É verdade, muito obrigado, Fomenguinho, por ter patrocinado esse vídeo. E a gente vai no próximo. Tchau! Para! Gol! Yeah! Minha meia, hein, minha meia, saiu. Oh, 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 oh Obrigado.